He-he! Traz o bezerro! Quem é esse cara? Ei! Capeta do céu, rapaz! Vai devagado, filho! Eita, bomba da pé! Você esqueceu que sou eu aqui, né, véi? Ha-ha-ha-ha! Pá-pá-pá! O jogo é ser! Pula! 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 O Z! Os outros! O moleque soubeu! Agora sou eu e você, meu gostoso! Foda-se! Tu quer mamar no pau do macho? Eu quero mandar um pau no cu também, véi! É que o Ramone coma sua bunda, amigo! Brincadeira, amigo? Eu quero mandar um pau no cu pra uma tal de Sabrina Lima que ela comenta lá nas fotos do PVPBR, as vezes que eu vejo Sabrina, você é gata e eu te comeria! Que delícia, meu! Mas é verdade, amigo! As duas coisas é verdade! Brincadeira, amigo! Caralho, o cachorro tá zoeiro, amigo! Ele deu um hit aqui que toca peste! Pô, se não sou eu pra matar os cachorros, você também faz nada, hein! Não, amigo, eu tô correndo, amigo O bagulho aqui é sinistroso! É só o que você sabe fazer! É! Parece ladrão! É, meu amigo, é pra se foder! Gostou de brincadeira? Tá de boss logo aí, amigo. É, já tô zoeiro. Aí, filho, então a gente já tá aqui. Como pede o mandamento da sociedade, um tiozão, um juvenil e um negro. Tipo, deficiente não tem porque não cabe no mapa, né? Mas fora isso, tá tudo certo. O homossexual também não pode. Tem cota pra deficiente, não, é? Tem não. Pra deficiente, já você preencheu a cota, amigo. Você roubou a cota dos caras. Que é isso, amigo? O deficiente é você que tem falta de melanina. Eu tenho muita. É. Tá ligado agora que o bagulho é doido, né? O Celso tá com a faquinha tramontando. Ô, Celso, segura aí o botão de correr. Que você desce mais rápido. Não precisa descer de agarro do degrau, não. Tô com pressa, não, amigo. É, não tem pressa, não. Mal tem que eu tô com o bicho aqui já. Filho da puta. Foda-se. Eu não sou burro, vou na frente, morro. Foda-se. Agora eu mais esqueci de se foda, amigo. Acertei o hit, hein? Caralho, amigo. Já morri, velho. Já era o hit. Correu já, amigo. Bicil. Caralho. É, botou fogo na abilônia aqui, amigo. Fodeu. É um recorde isso. Porra, André, eu nem tento de fazer nada, viado. É um recorde. Foi recorde, hein? Foi recorde essa, hein? Tá preocupado com a velocidade que o Celso desce. Não, amigo. O bicho, quando ele deu o pulo... Se preocupou tanto que morreu, amigo. O pulo do Massupial. Ó, bicho, eu acho que eu vou precisar de humanidade. O caminho já tá acabando, velho. De igreja, né? Era o irmão, né? O bicho todo tranquilão, que não sei o quê. Aí um cara que te dava com muita merda, escrotão pra caralho, velho. Ele chegou e falou, meu irmão, velho. É, o que é o que é? Marrom por fora. Branco por dentro. E sangra. O cara, oxi. Senão, velho. Os caras lá, que porra é essa de piada é essa, velho? Senão. Aí ele foi e falou, macaxeira, pô. Aí ficou aquele silêncio de um minuto, né? Aí o irmão. Oxi. Macaxeira, sangra. Aí ele bota no cu pra você ver. Meu irmão, o bicho ficou possesso. Eu só lembro a cara do irmão puto, velho. Que aí não já evangelizar o cara, meu irmão. Vai tomar no cu, velho. Escuta pra caralho. Tá estrando o Ferreira nele? É, ele mesmo. É. É, apareceu aqui no TS. Falando bosta. Ele agora tá... Tá vendo. Tá ok, filho. Ele tava fazendo letras, agora mudou pra designer gráfico. Hum, se achou. É. Gente, eu vou fazer aquele vestido pra ficar mona. Que isso. Ai. É a participada São Paulo Gay Week. Que isso. São Paulo Jean Willis Week, amigo. É isso aí, amigo. Isso é hora do processo, meu amigo. É. Hora do processo. É, o foda é quando ele cospe o cara, né, velho. Aquela boca que ele chupou rola, ele cospe sêmen no cara, né. É, mas foi a que... Eu fiquei impressionado quando eu vi o Jean Willis cuspindo. Eu jurava que ele engolia, velho. É, mas é assim mesmo, amigo. É porque é o seguinte. Ele... Ele viu um opressor e falou, não, vou jogar um sêmen naquele cara. Ele vai saber o que foi que eu supei. Eu vou jogar sêmen nele. Aí foi a que foi que houve, né, filho. Eu imundo, amigo. Tô sonando, filho da puta, amigo. É aquela coisa, amigo. Eu te coloquei na ponte aí, amigo. Viado e suas viadices, né. Agora se fosse o contrário, né. Acho que ela tá transando. Quem tá transando, filho? Minha namorada. Ô, amigo. Ô, amigo. Eu vim jogar e ela foi transar, amigo. Acho que tá bom. Não é foda. Pelo menos hoje eu tô se fodendo, né, amigo. Tu no... Exatamente. E ela no lugar. Não pode crer, amigo. Verdade, amigo. Boa. Vai chegar lá, amigo. Tá, amigo, os detalhes. É. E aí, filmou? Que aprende. É, manda vídeo, amigo.